Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Elefante Literário e hoje tô aqui pra comentar um pouquinho sobre um dos livros que foi do... do Intrínsecos, né? Que eu não recebi porque eu não assino mas muitas pessoas leram recentemente que é A Última Festa, de Lucy Foley Esse livro é naquele estilo de filme de jovens que vão pra um canto isolado porque é justamente isso que acontece na verdade Nove amigos vão pra uma festa de Réveillon num casarão abandonado num lugar bem ermo, tipo uma fazenda um sítio, sei lá, um casarão enfim, no meio de um lugar muito frio muito isolado de toda a sociedade e teoricamente só tem eles nove lá mas aí tem também Doe e Heather que são as pessoas que comandam ali, né? que tomam conta dessa sede desse lugar meio que de um lugar de camping de férias, de verão só que nesse caso tá muito frio o inverno são quatro casais e uma amiga solteira deles, né? inclusive tem um casal gay aqui que eu achei bem legal a representação, apesar de os amigos terem toda uma relação de ser muito babacas com eles porque homens héteros muito frequentemente são assim e justamente eles ficam presos porque tem uma grande nevasca que impede que os trens passem por perto que impede até que carros andem com corrente na roda não tem como sair de lá e é lá que eles vão ficar, né? nessa véspera de Réveillon eu gosto da maneira como esse livro é construído que é com narrativas alternadas entre, acho que, dois e três dias antes do Réveillon e um dia após o Réveillon que é quando acontece um crime, né? ou seja, um desses nove amigos vai morrer e a gente já sabe isso desde o começo do livro na verdade essa é a sinopse e nesse vai e vem dessa narrativa alternada a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma das pessoas tanto como dos amigos quanto de Doug quanto de Heather que são as pessoas que trabalham lá Heather a primeira observação que eu tenho é que eu gosto muito desse tipo de história de jovens assim, juntos num canto que alguma coisa misteriosa acontece não é a melhor coisa do mundo mas é uma coisa que diverte, né? é uma coisa que as pessoas gostam de assistir normalmente ficar com aquela punguinha atrás de orelha e tentar descobrir o que aconteceu com quem tipo jogando detetive quando era pequeno no tabuleiro apesar também dos estereótipos que tem, né? entre os personagens e as relações dele as maneiras como eles se relacionam normalmente pelo menos nesse livro um exemplo disso é o ranço que eu peguei logo no começo dos playboyzinhos do livro, né? dos homens, dos casais querendo ser aventureiros sem serem querendo, ah, pagar de fodão, não sei o que enfim e o que gera, né? e o que tá no meio dessa história que faz tudo ser conduzido enfim, o que move a história na verdade é a relação entre esses amigos né? que são já tem empregos bem sucedidos em todas as suas áreas, né? todo mundo, cada um na sua área eles se conhecem há mais de 10 anos desde a faculdade e teoricamente são grandes amigos, né? a gente supõe isso quando começa o livro só que a gente vai perceber e vai conhecendo que não é bem assim a amizade deles é muito, muito tóxica muito, muito falsa muito baseada em aparências e ninguém tem nada em comum entre si não tem uma coisa que sustente de verdade aquela amizade a não ser realmente o tempo que eles se conhecem é justamente uma das frases que tem no livro mais ou menos assim às vezes amigos de longa data nem percebem que não tem mais nada entre si mais nada que sustente a amizade e vão levando com o tempo empurrando com a barriga e é legal na verdade isso no livro porque é essa forçação de amizade essa forçação da barra que vai gerar, levar um clima de tensão entre os brothers e aí isso vai fazer a gente se questionar quem matou, quem morreu quais foram os motivos para isso acontecer e tudo mais apesar disso teve algumas coisas que eu não gostei no livro foi um livro que eu gostei médio começando pelas falas bregas muitas vezes tipo assim, frases de efeito parecia que eu tava lendo um diálogo entre crianças de 12 anos às vezes assim e isso eu não gostei muito além de como as coisas iam se desenrolando para o final porque os personagens desde o começo iam tipo soltando dicas de que as coisas não iam dar certo em vez da história por si só construir isso, sabe? outra coisa que me cansou bastante eu fiquei com ódio foi que a cada tipo a cada não tipo todo capítulo que tinha tipo duas ou três páginas terminava com uma frase tipo fulaninho não esperava que o pior ainda estava por vir ou então mas se eu não tivesse cuidado eu tenho certeza que ele seria capaz de matar uma pessoa ou então tome cuidado com o que você fala e acaba o capítulo isso aconteceu demais e me cansou um pouquinho assim, não tô dizendo que esse livro foi ruim apenas que eu não leria novamente porém, recomendo para muitas pessoas que gostam desse estilo que tem interesse em ler esse livro porque vale a pena de fato e muitas pessoas por aí gostaram essa é apenas a minha opinião sobre estes pontos específicos eu fiquei sabendo por Juliana do canal Ju Cirqueira que os direitos de adaptação foram comprados então essa é uma adaptação que eu gostaria de ver num filme numa série não porque é uma série, enfim é muito longa mas tem minicéis, né que dão certo nessa questão mas acho que ia se arrastar muito enfim, num filme eu acho que seria bem bacana de ver e apesar disso, né dessas antecipações que eu falei dessas questões eu fiquei curioso para saber quem tinha morrido quem tinha matado por que isso tinha conseguido não, por que isso aconteceu é uma coisa que você consegue perceber é, de fato isso não é uma questão mas quem morreu e quem matou eu fiquei querendo saber sim então é isso se você chegou até aqui muito obrigado não esquece de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, né desde o começo do vídeo e quiser comprar esse livro também para ler porque pode ser que você goste bastante o link está aqui no box de descrição né se inscreve no canal se não for inscrito manda para os seus amigos se inscreverem também e fica ligado que tem mais vídeos vindo por aí esse final eu tive que falar correndo porque eu fico olhando aqui do lado, na tela o que está sendo gravado e está parando direto eu não estou bem não com essa situação que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui e aí que é e aí euer